Já é possível usar carro de som, já é possível fazer comício. Agora é bom deixar claro que o comício não pode estar incluído, digamos assim, em nenhum show. Porque o que foi proibido pela legislação foi o chamado show-mício, com a presença de artista, de conjuntos musicais. A propaganda no rádio e na televisão está autorizada a partir do dia 19 de agosto. A partir do dia 19, de acordo com o calendário eleitoral. O que o candidato pode fazer agora, por exemplo, ele pode usar, digamos assim, pequenos cartazes num tamanho 2x2, isso pode. Ele pode comprar também espaço na prensa escrita, num padrão que já existe determinado. Os cavaletes já estão sedimentados assim, já estão pacificados, que eles podem ser colocados na via pública, desde que não atrapalhe a fluição normal do tráfego. Não atrapalhe a movimentação de pessoas. Mas o problema é que às vezes na internet se parte para a ofensa pessoal, para a propaganda que a gente chama de propaganda irregular, negativa da imagem da pessoa. Só para citar como exemplo, mas tem vários exemplos. Você pega uma página que ela abre já com o pré-candidato vestido de presidiário. Quer dizer, o cidadão não quer dizer se o sujeito é incompetente, ou se ele tem más ideias para administrar o Estado. Ele quer, literalmente, é sacanear com o cara.